Colocou o fogo dentro... Olha isso! O que foi isso? Tem uma tocha... Ele tá acendendo a tocha, será que é ritual? Exatamente, só pode ser o ritual. Olha isso, galera! Mãe, que lou... Ih, rindo! Ih, chegou! Gente! Meu Deus do céu! Nossa, que abriu! Meu Deus do céu, gente! Fala, galera! Eu sou a Loura e na Oliveira. Gente, olha isso aqui. A minha mãe tá deitada dormindo aqui. Por quê? Tá só eu e a minha mãe que tá até rongando. Tá só eu e a minha mãe aqui em casa. Aí a gente decidiu dormir juntas, com medo mesmo, de verdade. E aí eu ouvi um barulho muito estranho. E eu decidi que antes de eu acordar minha mãe, porque ela tá muito cansada, eu ia ligar a câmera e ver junto com vocês se tá acontecendo alguma coisa. Pra eu não ligar, não acordar minha mãe à toa, né? E tipo assim, o barulho foi estranho. Foi uns passos, assim, umas corridas por aqui pela cobertura. O Zion também tá latindo estranho, resmungando. Não sei o que tá acontecendo. Eu tô com muito medo de ver o que tá acontecendo, de verdade. Mas, sei lá, né? O Zion tá preso. Vê se vocês conseguem ver. O Zion tá preso. Vem pra cá. Mãe! 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 Mãe, tá pegando fogo. Rápido, mãe! Tá pegando fogo ali na cobertura. Meu Deus! Olha isso, mãe! Rápido! Mãe, tá pegando fogo ali na cobertura. Olha isso. Olha isso! Tinha que apagado, meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Vai, abre aí a porta. Vamos apagar o fogo. Pera aí, pera aí, gente. Vou virar a câmera. Calma aí. Vai, mãe! Tá pegando fogo. Como é que eu vou apagar, mãe? Soga a água. Gente, olha isso aqui. Calma, Zion. A gente já vai te soltar. Sai de perto. Sai de perto. Apagou? Apagou? Sai de perto. Sai daí. Sai daí. Calma. Não solta ele, porque como tá com fogo, ele pode se queimar na água. Foi isso, gente. Mãe. Meu Deus. Se o Zap fez isso, ele deve tá por aqui ainda. Ele deve tá aqui por lá na casa. Espaço do limite. Vamos tentar ver se ele tá lá embaixo escondido em algum lugar. Vamos ver. Cuidado. Sai, não fica calmo. Calma, Zion. A gente não pode soltar ele, porque ele pode se queimar ali. Meu Deus do céu, Rony. Ele pode comer cinza, né? Pode ir mais. Pode ir mais para o canal. Mãe, tá tudo dentro aqui. Assim. Vamos ver aqui. Aqui também não é a sala. E tipo, não tá nada bagunçado, né? Porque eu acho que o rastro do Zap é deixar bagunça. E não tem nada por aqui, ó. Aqui não tem nada. Vamos ver no meu quarto. Vamos ver, gente. Procura devagar, Lohane. Do jeito que eu deixei. Você tá estranho. Vai ali. Você tá ali debaixo da cama. Vai ali. A gente não pode... Gente. Não. E se a gente não acorda? Vai nos banheiros. Nada. Olha. Mas aqui. Eu acho que isso pode ter sido algum tipo de estratégia nova do Zap. Tipo assim. É... Deixar a gente confuso. Sem saber o que aconteceu. Você acha que é isso? Então, vou pegar a imagem da câmera. Pra ver o que aconteceu. Isso. Que é melhor ficar aqui nele. Sabe? Meu Deus do céu. É o frio. Foi a fumaça. Acordou rápido. Pegou fumaça, friagem. Porque ele tá muito frio. Isso. Ó, vou abrir aqui a imagem da câmera e eu já te mostro. Mãe, calma aí. Deixa eu olhar pra você. Não, pode ficar. Eu fico aqui. Você fica aqui na minha frente. Eu tô abrindo aqui as imagens. Vamos ver. Meu Deus do céu. Eu vou tentar abrir o que aconteceu desde o início. Rami, é melhor a gente chamar, acionar a segurança, fazer alguma coisa. Mãe, primeiro a gente tem que ver o que aconteceu. Porque é tudo muito estranho. Aqui. Vamos ver. O Zap entrou com tocha de fogo. Que isso? E o balde que tava pegando fogo. Que ele entrou. Meu Deus. Vamos ver se ele vai mexer em alguma coisa ou se ele vai ignorar a casa e vai fazer o sol que ele quer. Gente, olha isso. Nossa, é assustador, né, mãe? Muito. Onde que ele arrumou essas tochas? Olha isso, galera. Deve estar procurando a gente aí, ó. Ele foi lá no quarto procurar a gente. Só pode. E? Vai subir. Subiu e riu. Olha só. Que perigo. Nossa, que raiva, né? E ele tem um livre acesso aqui à nossa casa, né? Ele entra e sai na hora que quiser. Vou pegar a câmera ali de cima pra ver se já rolou alguma coisa, mãe. O ruim é que a câmera aqui, ela é acionada por movimento, né? Então eu tenho que ver o mesmo. Aqui. Acho que... Tá tranquilo, tá de boa. Eu acho que ele nem subiu, então. Tá de boa. Acho que como é que aquele balde apareceu. É óbvio que ele subiu de alguma forma. Tá de boa. Ih, olha lá ele com a tocha. E ele tá andando bem devagar, tá vendo que ele tá, tipo, tomando cuidado. Olha isso. Vai ter que calvá-lo de... Tadinho. O Zion. Que viu tudo isso acontecer. Eles ainda prenderam o Zion. E, tipo assim, o Zion sempre tenta ajudar, né? Tipo, morder o zap. Mas ele demorou bastante. Vou adiantar isso aqui, né? Pra ver. Pra onde é que ele tava com... Ó, aqui ele ficou abaixado. Tá, colocando fogo dentro do balde, ó. Meu Deus do céu. Ó, ó. Quando ele saiu, vai dar com fogo. Meu Deus do céu. Olha aí. Colocou o fogo dentro. Olha isso. O que que foi isso? Tem uma... Uma tocha. Ele tá acendendo a tocha. Será que é ritual? Exatamente. Só pode ser o ritual. Será que ele colocou... Porque o zap não fala, né? Então a gente não sabe nada do que ele tá fazendo. É, ele pendurou. Mãe, com certeza é ritual. Tenho certeza que é ritual. E eu tenho uma coisa pra acrescentar. Mas antes eu vou deixar isso aqui terminar. Porque eu tenho um negócio pra acrescentar aqui. Misericórdia. Mãe, olha o que ele ficou fazendo. Olha isso, galera. Mãe, que lou... Ih, rindo. Ele tá rindo? Tá. Olha lá, fazendo... Ih! Gente... Brigando com o Zion ainda por cima. Vamos ver se ele faz mais alguma coisa. Meu Deus. O que que houve? Olha isso aqui. Ele tava fazendo aqui o ritual. Tá vendo? De nada. Chegou? Chegou o clock. Tá. Meu Deus do céu, gente. Bate muito nele. Meu Deus, tá brigando muito. Eles tão brigando muito. Eu acho que ele... Ih, alá. Gente. Meu Deus do céu. Nossa, tá... Meu Deus. Mãe, mas o que que é isso, né? Meu Deus do céu, gente. Temos, tipo, num nível hard. Imagina, eu vou mudar a câmera. Que é onde eles deveriam descer. Aí. O Zap fugindo. E veio o clock aí depois. Olha. Meu Deus. Quase que derrubaram a porta. Você percebeu isso? Então a gente sabe o que aconteceu. Vou ficar até mais longe. A gente sabe já o que aconteceu, né, mãe? Isso. Ele fez um ritual ali e... Eu acho que esse ritual pode ser algum tipo de... Queima de arquivo. De coisas que ele não quer que ninguém saiba. Exatamente. E eles escolheram aqui. Exato. E aí eles preferiram usar... O Zap preferiu usar a nossa casa. Pra fazer aí esse... Acobertamento de fatos, né? Digamos assim. Exatamente. Ele diz que ele não queria que ninguém visse. Pode ser identidade falsa. Pode ser... Ou até mesmo identidade real dele. Coisas que possam falar pra gente quem ele é. Mas lembra daquele policial que ajudou a gente? E quase te levou presa. Mas depois brigou com o Zap. Lembra? Lembro, lembro, lembro sim. Ele me deu o número dele. Falou que eu podia contar com ele. Sempre que eu precisasse de ajuda com o Zap. Ele estaria disposto. Então eu acho que a gente pode ligar pra ele. Né, mãe? Isso. Enquanto isso, eu acho melhor a gente ficar lá no teu quarto, trancada. Vamos lá. Vamos se trancar. E aí eu ligo pra esse policial. Ligo pra ele. Aviso tudo que tá acontecendo. E a gente espera ele em segurança. É a melhor coisa se fazer, Lucana. Não é? É a melhor coisa se fazer. Peraí. Ó, gente. Eu vou... Eu vou ligar pra ele. Antes de eu subir, eu volto com vocês. Calma aí. Então, galera. Acabou que minha mãe tava muito cansada. Ela delitou, dormiu. Mas eu já liguei pro policial. Avisei tudo que aconteceu pra ele hoje. Falei do fogo, que é uma coisa muito estranha. Que nunca tinha acontecido. Avisei que podia ser algum tipo de ritual. O Zion tá muito nervoso ainda. E eu deixei... Cabei deixando ele preso. Porque eu fiquei com medo do Zap voltar e fazer alguma coisa com ele. Mas enfim. Eu e minha mãe, a gente se trancou aqui no quarto. Pra esperar o policial. Porque ele falou que ia estar vindo pra dar um suporte pra gente. E a gente acabou decidindo também deixar a câmera filmando. Enquanto a gente descansa, dorme. Pra se acontecer alguma coisa, a gente saber o que houve. E eu não vou nem apagar a luz. Porque eu tô com medo de, sei lá, o que pode acontecer. Mas enfim, gente. Se acontecer alguma coisa, eu vou voltar com vocês. Mas eu espero que nada aconteça. Só o policial chegue. E eu vou voltar com vocês. A CIDADE NO BRASIL Descendo aqui Oxi, ele se trancou aqui dentro Aí Mãe Mãe Acorda O zap apareceu aqui Ele apareceu Bateu na janela E me entregou isso Abre aí pra gente ver o que é Vai, mostra pra gente, mãe Pera, levanta a sua nervosa Acordei agora Vai, o que que tá escrito? Amanhã eu voltarei com o reforço Estamos recrutando novos zapes A casa será nossa Como assim? Meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente O que que isso significa? A gente tem que sair da casa? A gente vai ter que sair da casa, Lohane Mas como assim, mãe? Eu não sei, Lohane Estamos recrutando novos zapes Ou seja, ele deve estar criando um novo exército de zap Pra atacar contra a gente A gente realmente não tem escolha Porque se ele arrumar um exército de zap Não vai ter policial Não vai ter clocker Não vai ter o... Como é o nome, mãe? Do policial neon Que eu esqueci Enfim, gente Não vai ter nenhum zap Que possa ajudar a gente E isso é muito ruim De verdade Eu vou desligar... Que é a nossa casa Pra onde a gente vai Ele falou A casa será nossa Vocês estão lendo isso, galera Vocês conseguem ver isso? A gente não tá tendo paz Gente, real Isso é muito sério Então eu vou ter que desligar Vou acabar com esse vídeo aqui Lohane Vamos ligar pra segurança Não, sim Eu vou terminar esse vídeo aqui Eu vou ligar pro policial Vou pedir pra ele sim pegar reforços Vou mostrar isso aqui como prova Vou pedir reforços Quem sabe ele não deixe Algumas seguranças aqui paradas No nosso apartamento Pra poder ajudar a gente E eu tô morrendo de sono, gente Olha isso Eles querem a nossa casa A gente não tem paz A gente não pode nem dormir Tá cara no fogo ali É E o policial até agora não chegou É, eu vou desligar Vou ligar pro policial de novo E é isso Se vocês têm alguma ideia aí Do que a gente pode fazer Pra escapar disso Comenta aqui Deixa o comentário É muito importante É muito importante Então é isso, gente Até o próximo vídeo E é isso, galera Fui! Tchau 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 Obrigado.